Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo um vídeo que vocês pedem bastante e eu achei que seria o melhor momento agora na quarentena. Vocês pedem muito pra eu trazer um espadeia em casa, sabe? Realzão, mostrando tudo o que eu faço pra me cuidar. E como eu tava num caco ontem e hoje de manhã na quarentena, eu falei, bom, tá na hora de eu gravar esse vídeo. E é o melhor momento pra dar uma dica aí pra vocês de como se cuidar, você se manter belíssima, entendeu? Se manter hidratada, se manter cuidada. Então eu vou mostrar a hidratação no cabelo, facinho, rápida. Vou mostrar toda a minha rotina de skincare, porque vocês pedem bastante também. O miguezinho que eu dei aqui nas minhas unhas, que eu tirei o alongamento agora na quarentena. O que eu fiz no meu corpo. Então várias dicas pra vocês. Bora começar porque eu vou mostrar muita coisa mesmo. Então bora lá. Então beijo, vamos começar. Já pega o caderninho que eu vou dar várias dicas diferentes pra vocês de tudo. Assim, corpo, unha, pé, sei lá, de tudo, entendeu? Ó, já tô tomando, já tô terminando, na verdade, meu chá detox, que eu tomo todo dia. Faz parte do meu ritual, tá fazendo parte da minha quarentena. Esse daqui é o da Tia Me Blend. E aí, como tava acabando, eu misturei junto com o desinchar. É um chá detox pra desinchar mesmo, que eu tomo sempre. Então, primeira coisa que eu irei fazer é o cabelo, que eu vou lavar. E depois eu vou mostrar pra vocês a hidratação que eu vou fazer facinho, rapidinho. Mas eu também já apliquei um óleo hidratante nas unhas pra já ir amolecendo, pra tirar a cutícula. Então, bora lá tomar banho, que eu já volto. De volta, ó, eu só passei o shampoo, passei o shampoo duas vezes, só lavei o meu cabelo pra receber a hidratação. E vamos lá, o shampoo que eu usei foi esse aqui, ó, Respeita aos Lises do Boticário, da linha Match. Eu acho que eu já falei pra vocês dessa linha aqui, eu gosto bastante dela. E agora vamos pra hidratação. A gente vai precisar de duas coisas bem simples. Primeira, o Yamasterol, que é super baratinho. Esse daqui que eu vou usar é pra cabelos secos ou quimicamente tratados. Então, bens que tem química aí, ó, já pega a dica. E vamos precisar de um sachezinho. Sabe quando você compra ou você recebe em algum lugar aquele sachê... Chassê? Sachê? Sachê. De hidratação, que, tipo, não dá pra passar no cabelo todo, mas você quer testar? Uma ótima mistura é você misturar o Yamasterol, que ele recebe bem isso. E você pegar o sachezinho, misturar, que aí você vai ter, tipo, uma hidratação mais potencializada. E você pode testar a hidratação que você recebeu. Então vamos lá que eu vou fazer essa misturinha. Então, bem simples. Tenho aqui o Yamasterol. Eu vou pegar a hidrataçãozinha, ó, que eu recebi. Essa daqui é de babosa, da Soft Hair. Veio várias amostrinhas dessa e eu tava louca pra testar. Então eu vou misturar os dois. Só despejar todo o sachê. Aí eu venho com o Yamasterol, colocar a quantidade que vai dar no meu cabelo todo. E aí é só mexer. Então é uma ótima dica aí pra você poder utilizar esses sachês de produtinhos que você recebe. Vou aplicar em toda a extensão do meu cabelo. Terminei de aplicar. Ainda sobrou um monte aqui, mas já deu. Eu vou fazer agora um coque baixo. E vou deixar isso daqui agindo uns 10, 15 minutinhos. Vou deixar ele aqui no meu cabelinho. E vou aproveitar esse tempo. Como eu acabei de sair do banho, tava no banho quente e minhas cutículas tão um pouquinho moles. Eu vou aproveitar pra tirar as cutículas da minha unha. Porque minha unha, gente, está o próprio caos. Eu faço alongamento e eu tirei o alongamento porque já tava muito na hora de refazer. E tava começando a me machucar, tava começando a cair. Por conta da quarentena, né? Que tá tudo fechado. Então eu vou dar um jeitinho por aqui mesmo. Só pra aguentar até a hora que voltar as coisas. E eu poder fazer minha unha, meu alongamento de novo. Prontinho. Dei um jeitinho na minha unha, gente. Bem um jeitinho mesmo por cima. Eu só tirei a cutícula e dei uma lixada. Depois eu vou pintar. Mas agora vamos tirar esta máscara do cabelo e finalizar a minha lavação. Tomar o meu banho de beleza. Vou tirar tudo isso aqui, aplicar o condicionador. E aí eu já volto. Prontinho. Pós banho. Agora sim eu tomei um banhão de beleza. Terminei meu cabelo. Ó, o condicionador que eu passei também foi da linha Respeito aos Lisos. Só pra vocês saberem. Agora vamos se embaraçar. Desembaraçar. Então eu vou pegar um protetor térmico antes. Protetor térmico eu vou passar esse aqui, ó. Cicatre Renove. Da Euseve. Ele é muito, muito bom. Ele é ótimo pra quem tem química. Seja química de alisamento ou de tintura. Desembaraçar com a escovinha raquete. Antes de finalizar o meu cabelo e partirmos para a parte skincare, eu vou passar esse óleo hidratante aqui no corpo. Eu amo esses óleos hidratantes pra pós banho. Eu tenho uma pele muito seca, então ele além de hidratar, deixa o corpo super cheiroso. Já vou passar, fazer uma massagenzinha pra ficar numa vibe. Então vamos finalizar o cabelo, ó. Vou usar a minha escova 2 em 1 da V Beauty. E aí depois já volto pra gente partir pro skincare, que eu estou ansiosa pra esse momento. Então a gente já volto. Cabelinho seco. Agora vamos para a parte de skincare, que eu acho que é a que vocês mais querem saber. Que vocês estão me pedindo muito vídeo sobre isso. Por que que eu não gravo muito vídeo de skincare? Porque eu não uso muitos produtos, eu não faço muita coisa. Eu faço coisas básicas. A minha pele é uma pele bem seca. Então basicamente eu só preciso hidratar ela, hidratar, hidratar, hidratar. Porque eu não tenho mancha, eu não tenho acne. Raramente aparecem umas bolinhas. Mas então é isso. Por isso que eu não gravo muito pra vocês sobre isso. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês qual tá a cena da minha rotina atual de skincare. E eu vou mostrar a minha geladeirinha do skincare pra vocês. Onde fica todos os meus produtinhos. Eu já mostrei pra vocês ela em vlog. Aqui fica os produtinhos que eu uso mais assim no dia a dia de skincare. Aí tem hidratante, tem coisa pros olhos, tem sprayzinho, tem tudo. E essa geladeirinha eu ganhei num press kit. E eu que tipo, meio que personalizei ela pra virar minha geladeira de skincare. Mas se você pesquisar tipo no Google, tem marcas que vendem ela já pronta. Tem marca que até vende com os produtos dentro já. Pega aí a dica. Então a primeira coisa que eu faço é limpar o meu rosto, tirar toda a maquiagem. Eu já tô sem maquiagem, mas eu vou limpar meu rosto mesmo assim. O que eu uso para limpar o meu rosto? Eu uso a Fóreo, essa daqui. A Luna, pequenininha, bonitinha. E eu gosto de usar essa espuma de limpeza facial, ó. Da Cicatricur. Eu gosto muito dos produtos da Cicatricur. Porque eu só consigo falar assim, gente. Ó, ele ajuda a remover impurezas de maquiagem e poluição com complexo de aminoácidos. Limpa e revitaliza. Então vou molhar a minha Fóreozinha. Vou usar a espuminha pra lavar o meu rosto todo. Se você não tiver uma Fóreo, gente, usa. Tem umas mais baratinhas, tem outras opções. Ou se você não tiver nenhuma dessas, usa um negocinho assim, ó. Que até tem gente que usa pra limpar pincel. Dá pra você usar também. Rosto limpinho. Agora eu vou aplicar uma máscara. Eu tenho várias máscaras que eu recebo, que eu compro daquelas baratinhas, sabe? Quando você chega no caixa e tem lá aquelas baratinhas da rica. Compro várias que eu gosto de usar assim, tipo, quando eu tô na vibe, quando eu tô com tempo. Hoje é que eu vou usar essa da RK By Kiss de Carvão Detox. Essa daqui é uma máscara Wash Off, que é ela de lavar. E ela remove impureza, limpa os poros e hidrata a pele. E eu vou usar também esse esfoliante aqui, que também é da RK By Kiss, pra passar nos meus lábios. Porque eles estão sequinhos, entendeu? Então eu vou passar esses dois. Detalhe para o acidente que aconteceu enquanto eu passava a máscara. A pessoa não consegue não se sujar. E eu coloquei isso daqui pra evitar eu me sujar. Bom, agora, essa máscara aqui, ela vai ficar de 15 a 20 minutinhos no meu rosto, aqui, secando. E agora eu vou passar o esfoliante que eu falei pra vocês na boquita. É só pegar um pouquinho assim, ó. E vou passar. Se você não tiver um esfoliante desse pronto pros lábios, você pode misturar um pouquinho de açúcar com mel, açúcar com vaselina. Super funciona pra você esfoliar. Agora deixa eu terminar de secar. Ó, ela praticamente terminou de secar já toda. Eu vou lavar o meu rosto, tirar todo esse produto e já volto. Prontinho, retirei tudo. Agora eu vou passar um tônico facial, qualquer um, ó. Eu vou usar esse daqui da Mia Make, que é o que eu tenho no momento. Ele hidrata, protege e purifica. Eu costumo aplicar tônico só quando eu uso essas máscaras. Essa rotina com máscaras, assim, eu faço uma vez por semana e olho lá. Não faço com muita frequência. Então tônico eu só uso quando eu uso máscara mesmo. Agora vamos pra minha rotina do dia a dia. O que eu faço? Eu venho com uma água micelar. A que eu tô usando no momento é essa daqui da Bioderma, que ela é muito boa. Essa daqui, ó. Eu não vou passar a água micelar agora, porque eu já passei o tônico e minha pele já tá bem limpa. Pra tirar qualquer resquício de impureza. Depois eu uso esse spray aqui, ó, de aloe vera. É e chá verde da Mario... É muito difícil falar o nome dessa marca, gente. Mas é uma marca gringa e tá quase acabando. E eu já tô precisando de outro, porque eu gosto muito desse spray aqui mesmo. Então eu passo o spray. Deixo secar. Depois que secou, eu uso dois produtinhos, gente. É muito simples a minha rotina de skincare. Minha pele é muito seca, como eu falei pra vocês. Então basicamente é só hidratação. Eu tô usando esse hidratante pra área dos olhos. É um gelzinho da Bioderma. Que é pra diminuir a olheira, linhas de expressão e tudo mais. Ó, ele relaxa bem essa área dos olhos. Esse aqui. Então eu passo ele nos olhos e venho massageando. E agora pro meu rosto, eu uso esse Revitalift. Que eu acho que vocês já viram bastante. Ele aqui da L'Oreal. Eu amo esse hidratante. Ele tem ácido hialurônico e ele hidrata muito bem o rosto. Ele tá acabando. Esse daqui é o diurno. Ele é pro dia. Eu costumava usar o noturno pra noite e o diurno para o dia. Só que o noturno eu dei pra minha mãe. Então, tipo, eu tô esperando esse daqui acabar. E aí eu vou comprar os dois. E aí esse daqui eu vou usar de dia e o outro de noite. Mas por enquanto eu tô usando esse dia e noite. O hidratante labial agora eu vou usar esse daqui da Rica. Eu uso qualquer um. O que tiver. Não fico muito apegada a isso, não. Então é isso que eu faço, gente, no meu rostinho de noite. Apenas isso. Só hidratar, hidratar, hidratar. Quando tem alguma área do meu rosto que tá, tipo, descamando. Porque tá muito, muito seca. Eu uso esse creminho aqui da La Roche-Posay. Que ele é um hidratante bem profundão. Assim, é super indicado também pra quando você faz tatuagem. Então, fica aí a dica. Agora eu vou só finalizar o meu cabelo pranchando ele. Que quem acompanha os vídeos de cabelo já viu várias vezes. Vou pranchar. Vou pintar as minhas unhas. E aí, terminou o meu dia de beleza. Bom, beijo. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu spa day na quarentena. Mostrei pra vocês. Ó, meu cabelo tá finalizadinho. Eu só coloquei isso aqui porque agora eu vou me arrumar pra gravar outro vídeo pra vocês. Então eu tô deixando preso pra não ficar cabelo no meu rosto. Que eu vou me maquiar. Mas isso vai ficar pra outro vídeo. Eu quis finalizar esse vídeo assim, ó. Do jeito que eu estou. Com a pele hidratada. Espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiram. E se vocês quiserem que eu traga mais, por favor, comentem bastante. Que eu quero saber. O que vocês querem que tenha nesse meu spa day. Peguem as dicas. Aproveitem. E deixem um super likezão se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. É isso. Um beijão. A gente se vê no próximo vídeo.